Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do alongamento chinês. Euzinha professora Alexandra. Então vamos lá com o nosso aquecimento, tá? Respira, solta a respiração, estica o bracinho, pega todos os dedos e puxa. Segura bem, respira, solta a respiração, relaxa. Agora, dobrou, respira, solta a respiração, relaxa, ó, o bracinho bem esticadinho na altura do ombro. Segura um pouquinho, respira, solta a respiração, abre e fecha a mãozinha. Isso, agora dobra o braço, pega todos os dedos, respira, solta a respiração, estica o bracinho, ó, e segura bem os dedos para trás, ó. Isso, respira, solta a respiração, segura um pouquinho para alongar bem, para preparar para os nossos exercícios. Isso, relaxa, volta, abre e fecha a mão, tá? O outro lado agora, respira, estica o bracinho, pega todos os dedos, não pode esquecer de nenhum, tá? Bracinho bem esticadinho, respira, solta a respiração, mais uma vez, respira, solta a respiração. Relaxa, agora a mãozinha aqui, ó, bracinho bem esticado, respira, solta a respiração, isso, pega bem no dorso da mão, tá? Estica bem o bracinho na altura do ombro, respira, relaxa, solta a respiração. Isso, ó, abre e fecha a mãozinha, agora aqui, ó, bracinho dobrado, vai pegar todos os dedos, respira, solta a respiração e puxa. Isso, respira, ó, soltando a respiração, bracinho esticadinho, respira. Respira, soltando a respiração, vai voltar devagar, abre e fecha a mãozinha. Tudo bem? Agora aqui, ó, subi o bracinho, vai pegar o cotovelo, respira, solta a respiração e puxa. Segura bem, respira, solta a respiração, relaxa. O outro lado agora. Respira, solta a respiração, segura. Respira, isso, respira, solta a respiração, solta devagar. Agora aqui, ó, respira, solta a respiração, uma mão de frente com a outra, respira. Solta, solta, mais uma vez, respira, soltando a respiração. A última vez, respira, soltando a respiração. Tudo bem? Agora nós vamos pegar a pontinha do pé. Quem não consegue, vai pegar no joelho, perna, tornozelo. E quem conseguir, realmente, pega no pé, sem forçar a coluna, tá? Respira, solta a respiração. Aqui, ó. Olha bem para baixo, prolonga bem, segura um pouquinho. Respira. Respira, solta a respiração, segura. Respira. Solta a respiração, segura. Respira. Soltando a respiração, vai soltar o pezinho. Isso, respira. Pegou. Para quem está segurando na pontinha do pé e for confortável, ó. Pezinho para frente. Olha bem para baixo. Respira. Solta a respiração. Continua olhando para baixo. Respira. Solta a respiração. Respira. Respira. Soltando a respiração, vai soltar a mão e vai voltar. Mais uma vez, tá? Última vez. Respira. Soltando a respiração. Olha bem para baixo. Segura. Segura. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta a respiração. Respira. Soltando a respiração, vai soltar, vai voltar devagarzinho. Tudo bem? Abre um pouquinho a perna. Tudo bem? Agora aqui, ó. Respira. Solta a respiração. Vai pegar aqui no pé. Quem não consegue é joelho, perna, tornozelo e pé, tá bom? A perna tem que ficar esticadinha. Não pode dobrar o joelho, senão não acontece o alongamento. E o pezinho, ele tem que ser bem para trás, ó. Não é para ficar esticadinho, ó. Tem que ser bem aqui, ó. Tá? Respira. Solta a respiração. Respira. Solta. A última vez, respira. Solta e vai voltar devagar. O outro lado agora. Respira. Soltando a respiração. Mais uma vez, ó. A perna esticada. O pezinho é bem para... Não é esticadinho assim, não. Ele tem que ficar bem para trás aqui, ó. Tá? Para acontecer o alongamento. Se estiver doendo embaixo da perna ou na lateral, fecha um pouquinho mais a perna. Tá? Mas se estiver ok, mantém na mesma posição e segura um pouquinho, tá? Respira. Solta. Respira. Solta a respiração. Respira. Respira. Solta. Mais uma vez, respira. Solta e vai voltar devagar. Mais uma vez. Respira. Solta. Respiração. Pegou. Respira. Ó. Pezinho bem para trás. Respira. Solta. Respira. Soltando a respiração. Mais uma vez. Respira. Soltando a respiração. Voltou. O outro lado agora. Respira. Respira. Puxa bem o pezinho para trás aqui, ó. Respira. Voltando. Isso. Agora o pezinho é fechado. Vamos lá? Esse exercício, ele é bom para a circulação. Vamos lá? Mexendo o pezinho. Estica bem e volta bem, tá? Vamos lá. Respira. 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 Vai mexendo. Não esquece. Vai mexendo. Isso. Força. Estica bem. E volta bem para o exercício ser eficaz. Tá? Vamos lá. Está terminando essa série. Mais um pouquinho. Respira. Solta a respiração. Ai. Relaxa um pouquinho a perna. Isso. Balança um pouquinho. De novo. Vamos lá. Respira. Solta a respiração. Vamos lá. Mexendo o pezinho. Força. Dentro do limite de vocês. Nunca se esqueçam. Respira. Solta a respiração. Respira. Respira. E solta. Relaxa mais um pouquinho. Isso. Balança a perninha. Tá? Vamos lá para a última sequência. Respira. Solta a respiração. Respira. Solta. Respira. Solta. Solta. Respira. Mexe muito bem o pezinho. Isso. Tá terminando. Mexe bem o pezinho. Respira. Solta. Respira. Respira. E solta. Isso. Agora nós vamos fazer aqui, ó. Deitado. Mãozinha esticadinha, ó. Uma perna. Outra perna. E as duas. Tá? Uma perna. Outra perna. As duas. Uma perna. Outra perna. As duas. Vamos lá. Uma perna. Outra perna. As duas. Uma perna. Outra perna. As duas. Tá terminando. Uma perna. Outra perna. E as duas. Tudo bem? Então, esse foi nosso alongamento de hoje, viu? Agora nós vamos passar para os nossos exercícios. Vamos lá. Aqui. Isso. Respira. Soltando a respiração. Agora aqui, ó. A mãozinha, ela vai lá para o alto. Essa daqui vai fazer o ganchinho, ó. Respira. Solta a respiração. Mãozinha retinha, ela vai lá atrás. Tá? Eu vou virar para vocês verem como é. Mas vocês vão ficar na mesma posição. Respiração. Ó. O dedinho. Vai formar o ganchinho. Respira. Solta a respiração. Mão vai lá para trás. Tenta olhar a pontinha da mão aqui atrás, ó. Tá? Voltou. Respira. Solta a respiração. Tenta olhar a pontinha da mão aqui atrás, ó. Tá? Voltou. Agora eu vou ficar de frente. Respira. Solta a respiração. Olha a pontinha da mão lá atrás. Voltou. Ó. Todos os dedos. Respira. Soltando a respiração. Olha a pontinha do dedo lá atrás. Voltou. Olha o ganchinho. Respira. Solta a respiração. Olha a pontinha do dedo lá atrás. Voltou. Ó. Vai fazer o ganchinho com todos os dedos. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Ó. A mão de cima, ela vai ficar aberta. Dobradinha aqui, tá? Respira. Solta a respiração. Voltou. Ó. Vai pegar todos os dedos. Respira. Solta. Voltou. Aqui, ó. Todos os dedos. Respira. Solta. Voltou. Tá terminando. Respira. Solta a respiração. Voltou. A última vez. Pegou. Respira. Solta. Voltou. Tudo bem? Relaxa o braço. Mexe bem o ombro, o pescoço. Respira. Solta a respiração. Agora, ó. O braço de novo, erguidinho lá. Com a mão dobradinha, tá? Esse daqui também. O braço esticado, a mão dobradinha. Respira. Solta a respiração. Vai erguer a perna. Quem não tem equilíbrio, vai erguer um pouquinho só e vai descer. Tá? Agora, quem tem equilíbrio, tá de boa, normal, respira. Solta a respiração. Verguer até aqui, ó. Trocou. Ó. Muda o braço. Respira. Vai subir a perna do braço, da mãozinha que tá embaixo. Volta o braço. Troca o braço. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Respira. Quem não tem equilíbrio, vai erguer um pouquinho só, tá? Mas quem tenta de boa, sobe. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Soltando a respiração. Voltou. Respira. Soltando. Voltou. Tudo bem? Respira. Relaxa o braço, o ombro. Vamos lá agora. Boca de leão lá em cima. Respira. Vai fazer assim com a mãozinha lá em cima. Respira. Solta a respiração. Respira. Estica bem. Solta a respiração. Volta. Respira. Ó. Soltando a respiração. O bracinho é reto aqui. Vai virar lá atrás. Vai virar lá em cima. Voltou. Respira. Soltando a respiração. A coluna é retinha, hein? Voltou. Respira. Soltando a respiração. Estica. Voltou. Respira. Solta a respiração. Subiu. Voltou. Respira. Solta a respiração. Voltou. Respira. Solta. Voltou. Respira. Soltando a respiração. A última vez agora, tá? Respira. Solta a respiração. Subiu. Voltou. Respira. Solta a respiração. Voltou. Respira. Solta a respiração. Voltou. Respira. Solta. Estica bem. E voltou. Voltou. Então, esses foram os exercícios da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Curta. Compartilha nossos vídeos. Qualquer dúvida é só mandar em nossos canais, viu? Um beijo. Tchau.